Juntos Para sempre meu E não vais voltar Para mais ninguém Pois tudo passou Já não sou infeliz Pois tudo volto Só porque Deus quis Tu hás ficar Para Deus e meu Pai E não vais voltar Para mais ninguém Quando tu perdiste Eu fiquei danso E abandonado Sem ninguém ter dó Sofrer eu sofri Sofrer eu morrer Mas hoje estamos juntos Juntos outra vez Pois tudo passou Já não sou infeliz Pois tudo volto Só porque Deus quis Tu hás ficar Para Deus e meu Pai E não vais voltar Para mais ninguém Quando tu partiste Quando tu partiste Eu fiquei danso E ela de nada Sem ninguém ter dó Sofrer eu sofri Sofrer eu sofri Sofrer como meu Mas hoje estamos juntos Juntos outra vez 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 Amém